E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal DoaSport, pessoal, no vídeo de hoje, mano, vamos trocar uma ideia aqui, fazer uma maluquice aqui, a gente vai pensar quais modalidades olímpicas aí, quais esportes olímpicos alguns jogadores de futebol poderiam participar, beleza? Então, alguns aqui a gente tem uns argumentos bons por trás e tudo mais, outros nem tanto, mas enfim, vai ser um vídeo interessante aqui, vai ser um vídeo divertido de gravar, espero que vocês tenham curtido essa ideia aí, se você curtiu, deixa aquele seu like, por favor, que é muito importante aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal DoaSport também, todo dia tem conteúdo, agora aqui na época das Olimpíadas também tá tendo diversos conteúdos sobre tudo, sobre todos os esportes, né? Então não esquece, beleza? Bora começar então aqui, a gente vai começar pelo Mbappé, acho que não tem como fugir muito no caso do Mbappé, né? A gente tem que falar da velocidade dele, acho que o Mbappé seria um excelente atleta aí da corrida, né, cara? Dos 100 metros rasos, por exemplo, acho que ele tem o biotipo perfeito pra um corredor, né? Ele é altão e tudo, é claro que eu sei que diversos corredores, geralmente os mais rápidos desses esportes são meio baixinhos, né? Meio fininhos, que os caras metem bala, irmão, mas o Mbappé, ele me lembra até o Bolt, assim, eu acho que é um pouco maior aí, uma perna grande, né, e tudo mais E cara, no futebol realmente não tem comparação, o Mbappé é mais rápido que todo mundo, acho que ele é, talvez aí, esteja no top 3 dos jogadores mais rápidos do mundo O Bruno Henrique, o Bruno Henrique é realmente o Zey Bolt, né, rapaziada? Mas, enfim, é isso, acho que o Mbappé ficaria aí nessa parte do atleticismo Disputando alguma modalidade de corrida, quem sabe aí seria uma opção interessante pra nossa queridíssima tartaruga ninja, né, rapaziada? Enfim, bora partir pro próximo aqui também, o próximo, que é o Traoré, o Adama Traoré, poderia competir na corrida também, cara Eu acho que, assim, claro, a gente não vê nenhum bodybuilder, um maluco bombadaço lá nos 100 metros rasos, né, é difícil da gente ver isso Mas, irmão, o Traoré em campo, a velocidade que ele atinge não é brincadeira, ele com certeza é um dos top 5 aí, jogadores mais rápidos do mundo, eu acho Então, assim, realmente, não vou colocar o Traoré na parte de corrida, porque eu já coloquei o Mbappé Então, eu vou colocar o Traoré, é claro, na parte de alterofilismo, né, no levantamento de peso aqui Com certeza, não tem como botar o Traoré em outro lugar, né, pessoal, tem que ser levantamento de peso olímpico, né, ele com certeza mandaria muito bem E o Mbappé já até faz isso treinando e tal, né, é claro que o biotipo dele é desenvolvido focado no futebol Imagina se ele focasse mesmo em ganhar massa muscular, em praticar os movimentos exatos do levantamento de peso olímpico Pô, ele tem um baita biotipo de atleta, né, cara, tem uma baita genética e quem sabe ele não poderia ficar ainda maior e mais forte do que ele já é atualmente Praticando um monte de exercício aeróbico gigantesco, igual que é o futebol, né, rapaziada Claro, eu não sou nenhum educador físico especialista em nutrição e tal, mas do maluco correr sempre, né, ele acaba ficando mais leve Acaba perdendo mais gordura e tudo mais, então o Traoré, se ele focasse em ganhar massa muscular mesmo em si, muito forte e aprender os movimentos Acho que, acho que daria, acho que daria uma medalhinha aí pra Espanha, beleza? Enfim, vamos pra um próximo jogador aqui que é o Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo, eu acho que encaixaria em diversos esportes, diversas modalidades diferentes Eu consigo pensar no Cristiano Ronaldo até numa natação, por exemplo Porque se você for ver o biotipo dele, né, como que é o corpo dele, a gente vê exatamente um corpo de um nadador, mano Se o Cristiano focasse, focasse, focasse em ser um bom nadador, é... Pô, ia ser ainda mais abertão aqui em cima, ia ser ainda mais forte, né, cara Ele tem bem o biotipo mesmo de natação, é... Só que a gente não vai... Seria muita viagem se eu chegasse aqui e falasse que ele participaria da natação, né Porque a gente não tem como ligar muito ele a esse esporte Mas a gente pode colocar o Cristiano Ronaldo no salto à distância, né Porque o maluco tem uma impulsão bizarra, impulsão monstra e ele sai voando, cara Parece o homem de ferro, né Então, assim, é realmente uma coisa que o Cristiano Ronaldo é muito bom, ele é muito atlético Já foi mais, né, no auge da sua carreira e no auge dos seus 27 anos, 28 anos Mas ainda é bastante, cara, com 33, sei lá, ele tava pulando aí, mais alto que uma pulga, né Enfim, seria esse o esporte, então, do Cristiano Ronaldo Mas já deixo meu aviso aqui que ele, com certeza, poderia participar de vários outros Tenho certeza que a cabeça do Cristiano Ronaldo, se ele fosse desde natação até... Sei lá, cara, aqueles esportes que tem tiro olímpico, né Ele mandaria bem em todas Porque o cara realmente é uma máquina de vencer, né, pessoal Mas é isso, uma máquina de vitórias aí, nosso queridíssimo robozão Beleza, vamos partir aqui, então, pro penúltimo, que seria o Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa aí, acho que isso é óbvio até, né Ele participaria da modalidade de skate É uma modalidade nova aí nas Olimpíadas, né E o Gustavo Scarpa já comemorou aí depois de fazer gol Já, né, a gente consegue ligar esse esporte aí com o Gustavo Scarpa Então, fica aí a minha menção honrosa ao Gustavo Scarpa Que participaria do grandiosíssimo skate É... que foi muito bem representado nas Olimpíadas Inclusive, né, mas tá aí, Gustavão Quem sabe na próxima não dá pra turma varinha lá Mas é nóis, pessoal Partindo aqui pro último É... eu queria compartilhar com vocês O Perisic, o Perisic, jogador aí croata, né Ele já participou, ele já tem relações com o esporte Que é a modalidade olímpica Que é o vôlei de praia, né Ele já disputou, inclusive, um circuito mundial É... como dupla lá de outro croata No vôlei de praia Então, ele realmente tem uma ligação muito forte Com o vôlei de praia É... nesse circuito mundial Eles não ganharam nenhuma partida Ele e a dupla dele, né Mas... e ninguém importa Ninguém se importa com isso, né, rapaziada O negócio é que ele já disputou Um campeonato gigantesco de vôlei de praia Foi nas férias Inclusive, eu acho, de 2019 É... que foi um ano após ele ter disputado A final da Copa do Mundo, né Pela seleção croata Então, olha que loucura O cara disputa o circuito mundial de vôlei de praia E a final da Copa do Mundo No outro dia, né Então, assim, é realmente... Quem tem o esporte no sangue, né Gosta de fazer várias coisas diferentes E aí, às vezes, a gente vê nas férias O cara, ao invés de estar, sei lá, em casa Descansando, indo pra... é... Cancun Né, ele tá, não Ele tá disputando um torneio de vôlei de praia Aleatório zaço, né, rapaziada Mas é isso Espero que vocês tenham curtido aí A ideia desse vídeo Um vídeo um pouco diferente Comenta aqui embaixo O que você achou aí Se você tem alguma sugestão Alguma ideia nova É... e é isso Beleza, pessoal? Tamo junto, então Um grande abraço Valeu E... Até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau